A pessoa te assiste sozinha, ela tá lá normalmente com o celular na mão te assistindo e ela não fala assim, ó família, pai, mãe, sogra, sogro, filho, filha, cachorro, papagaio, periquito, no meu caso. Vários bichos eu tenho, eu chamaria quem? Hanna, Moana, Ná, peraí que eu tenho que pensar por ordem. Hanna, Moana, Coda, Tel, Nala, Chico, João Grilo, Rosinha, Nino, Maria, vem aqui, vem assistir o vídeo. Não, a gente não faz isso. Você imagina eu assistindo o vídeo lá na minha casa e chamando toda a minha família, Junior Souza, Gabriel, Mariana e todos os meus bichos para assistir o vídeo. Não é assim que funciona. A pessoa assiste o vídeo sozinha na maioria das vezes. Então, se você quer gerar conexão para depois vender seus serviços, seus produtos, seu conhecimento, fale no singular, nada de ficar falando no plural. Gi, não posso nunca falar no plural? Pode, mas se for falar no plural, depois navega a comunicação para o singular.